Olá pessoal, vamos continuar o nosso curso de filosofia moderna, filosofia do senso comum, centrado sobre o pensamento do Thomas Reed. Bom, na última aula nós falamos da primeira parte do método, do verdadeiro método de filosofar no âmbito da filosofia da mente, segundo Reed. A primeira parte do método consiste na recusa de toda e qualquer hipótese, conjectura, teoria, no âmbito da investigação dos fenômenos mentais, das atividades e estados da mente. Reed começa, seguindo o espírito baconiano e newtoniano, pela recusa das hipóteses, que são meras fantasias, ficções criadas pelos filósofos para explicar os fenômenos. O Reed começa pela recusa das hipóteses e agora nós vamos partir para a segunda etapa do verdadeiro método de se investigar a mente humana, segundo Reed, que é o método experimental de raciocínio. O texto base dessa aula é o capítulo dos poderes intelectuais cuja tradução eu enviei para vocês, intitulado o que é explicar um fenômeno mental. Bom, o método experimental de raciocínio é, tão somente, a observação e a experimentação dos fenômenos. No caso da filosofia da mente, dos fenômenos mentais. Os sábios, diz Reed, isso em uma passagem que está nas primeiras páginas da investigação. Os sábios agora concordam, ou deveriam concordar, que não há apenas, que não há apenas, na verdade aí tem um erro na tradução do português, que não há senão um caminho para o conhecimento das obras da natureza. O caminho da observação e da experimentação. Então, esse é o caminho que o promovido pelo Bacon, desenvolvido pelo Newton, aplicado com muito sucesso por Bacon, Newton Galileu, no âmbito do estudo dos fenômenos materiais, no âmbito da filosofia da natureza, que Reed quer trazer para o campo da filosofia da mente, como o Hume também tentou fazer, como o Berkeley tentou fazer, como o Locke tentou fazer. Todos esses autores têm um débito com o método experimental de raciocínio promovido pelo Bacon. E qual é o plano? Qual é o projeto? Induzir, a partir da observação e experimentação de casos particulares, regras gerais capazes de explicar universalmente um fenômeno. Observa-se e experimenta-se os fenômenos mentais particulares, de modo a extrair regras gerais que explicam fenômenos semelhantes. Você vai repetir um tipo de observação de um determinado fenômeno, no caso da filosofia da mente, um fenômeno mental, e a partir da observação cuidadosa, que ocorrem várias e várias vezes, diversas vezes, você vai chegar a uma regra geral que vai explicar o funcionamento, a ocorrência desse fenômeno. No caso, por exemplo, da tentativa de se explicar a operação de uma faculdade da mente, como, por exemplo, a faculdade de perceber os objetos do mundo externo. O filósofo da mente, como um filósofo experimental, vai observar o fenômeno de se perceber objetos externos, vai observar, vai cuidadosamente de que maneira sua mente percebe os objetos externos, a fim de conseguir concluir, induzir um princípio geral que explique o modo de funcionamento da percepção. Nós vamos ver um pouco adiante que, no caso da percepção, o Reed vai identificar alguns componentes que fazem parte da percepção, como uma concepção, toda vez que a mente humana percebe um objeto externo, cria-se na mente uma concepção do objeto externo, uma crença, toda vez que a mente humana percebe um objeto externo, a mente é levada a acreditar na existência externa desse objeto, isso é um dos componentes da percepção, da faculdade de perceber, essa crença é imediata, ou seja, imediatamente após eu perceber o objeto, eu acredito na existência desse objeto e eu não preciso raciocinar para se concluir que há um objeto externo, essa crença é irresistível, por quê? Porque eu não posso evitar, os seres humanos não podem evitar de acreditar naquilo que eles percebem por meio dos sentidos. Enfim, vai ser uma observação cuidadosa da mente, dos fenômenos mentais, das operações da mente, que vai permitir com que o filósofo chegue a alguns princípios, algumas regras gerais que expliquem o funcionamento da própria mente. Então esse é o projeto do Reed. O interesse filosófico pelas causas dos fenômenos naturais. Enquanto os olhos estão fechados, um objeto colocado a uma distância adequada e em boa luz não é de modo algum percebido. Contudo, tão logo abrimos olhos em sua direção, temos, como se fosse por inspiração, um certo conhecimento de sua existência. Aqui é a concepção, você tem uma concepção de que esse objeto tem cores, figura e está a uma determinada distância de nós. Isto é um fato que todos conhecem. O vulgo está satisfeito com conhecer o fato e não problematiza sobre sua causa. Contudo, o filósofo é impaciente e quer saber como este evento é produzido, explicá-lo ou atribuir-lhe uma causa. Então essa é a diferença da perspectiva do vulgo, do indivíduo iletrado, não acadêmico, não filósofo, que está satisfeito em perceber que os objetos externos possuem certas qualidades. O filósofo quer explicar, o filósofo da mente quer e deve explicar de que maneira esse evento acontece, de que maneira esse fenômeno da mente perceber o objeto externo acontece e se possível, claro, descobrir uma causa para esse fenômeno na mente humana. Esta avidez para conhecer as causas das coisas é parente de toda filosofia verdadeira e falsa. Então aqui é o princípio de que é a curiosidade dos seres humanos que os motivam, que os inclinam à filosofia. Homens de especulação colocaram grande, perdão pelo erro, grande parte de sua felicidade em tal conhecimento. Afortunado é aquele que conhece as causas das coisas. Sempre foi um sentimento da natureza humana. É natural, faz parte da natureza, da inclinação natural dos seres humanos, querer conhecer as coisas. Contudo, na busca por outros tipos de felicidade, os homens frequentemente tomam a estrada errada. Outros tipos de felicidade, como por exemplo a glória, a se tornar-se célebre. Quando os filósofos têm isso em vista, às vezes eles escapam do verdadeiro caminho, porque o importante torna-se não o conhecimento, a verdade, mas tornar-se célebre, a fama, a vaidade. Então, nesse caso, os filósofos desvirtuam. Em nenhuma delas eles fizeram isso mais frequentemente do que na busca filosófica pela causa das coisas. Então, os filósofos, por motivos vãos, sempre estão tomando o caminho errado. A gente viu isso na aula passada, principalmente quando Reed critica aqueles filósofos que por vaidade formulam hipóteses engenhosas e as embelezam para tentar explicar algo sem ter a mínima base factual, sem nenhuma observação, sem nenhuma base na experiência, apenas por propor, apenas por querer apresentar genialidade. Então, Reed é bastante crítico desse modo de proceder. Reed considera um exemplo, aqui as descobertas de Galileu, o Reed tem grande admiração pelo modo como Galileu aplicou o método experimental de raciocínio promovido pelo Bacon. Reed considera um exemplo da filosofia da natureza, em específico uma descoberta de Galileu, em que não são elaboradas conjecturas, e que a observação e experimentação dos fatos permitem a formulação de regras gerais seguras. Então, o exemplo de como se explicar um fenômeno mental é encontrado no Galileu. E o Galileu teria sido o primeiro a explicar um fenômeno de maneira acertadamente filosófica. Aqui os dois exemplos do Galileu. O que é uma explicação adequada de um fenômeno? Galileu observou que um corpo não poderia mudar seu estado do repouso ao movimento ou do movimento ao repouso, o princípio da inércia. Galileu observou também que a gravidade agiria constante e igualmente sobre um corpo, de modo a lhe conferir os mesmos graus de velocidade em tempos iguais. Então, são dois fenômenos distintos, fenômenos naturais, que estão no âmbito da pesquisa do filósofo da natureza, do físico. O Galileu observou ambos, observou cuidadosamente, repetidas vezes, realizou experimentos, tendo em vista a observação desses fenômenos particulares. E a partir dessas observações, o Galileu pôde formular dois princípios, duas leis da natureza para explicar esses fenômenos. A primeira delas, o princípio da inércia. Uma vez colocados em movimento, os corpos mantêm sua velocidade e sua direção até que eles sejam mudados, até que eles sejam mudados devido, os corpos, perdão pelo erro, mudados devido a uma força impressa sobre eles. E o segundo princípio, a segunda lei da natureza descoberta pelo Galileu, é o peso e a gravitação de um corpo é sempre o mesmo. Então, um modelo a ser seguido no âmbito da investigação da mente é o procedimento do Galileu na investigação desses dois fenômenos naturais distintos. Essas leis da natureza, confirmadas pela experiência universal e, portanto, não são fingidas, ou seja, não são hipóteses, não são conjecturas, são verdadeiras. Então, Galileu explicou verdadeiramente dois fenômenos distintos, a partir da observação e da experimentação, e induziu princípios gerais, leis da natureza que os explica. E é isso que é fazer filosofia. Esse é o método de filosofar segundo o Reed. E a investigação filosófica, é claro, tem seus limites. No caso do fenômeno material explicado por Galileu, do fenômeno da natureza, não é possível atribuir causas às próprias causas atribuídas àquele fenômeno. Por exemplo, Por que os corpos, uma vez postos em movimento, continuam a se mover? Isso, pelo menos, o Reed acredita que não é possível observar e experimentar nenhuma causa para esse fenômeno dos corpos, quando colocados em movimento, eles continuarem. Então, você tem o princípio da inércia, mas você não pode explicar a causa deste princípio. Então, há um limite na investigação, na medida em que não há nada de observável e experimentável a partir do qual possa-se explicar isso. Por que os corpos constantemente gravitam em torno da Terra com a mesma força? Da mesma maneira, não é possível observar e experimentar causas que possam explicar esse fenômeno da gravitação. Então, a filosofia, o filósofo prudente, se não observa e não experimenta, ele não formula nenhum princípio, ele não apresenta nenhuma conjectura ou hipótese, teoria, para explicar isso, porque as hipóteses apenas impedem o desenvolvimento do conhecimento, porque são meras fantasias, ficções, não são baseadas em fatos. Estes são fatos confirmados pela experiência universal e, sem dúvida, eles possuíam a causa, embora essa causa seja desconhecida, ainda se referindo ao caso dos dois fenômenos explicados pelo Galileu. Podemos chamá-los de leis da natureza, porque não conhecemos nenhuma das causas deles, de suas causas, se não a vontade do ser supremo. E aqui, mais uma vez, é preciso lembrar que Deus tem uma função meramente explicativa e não tem nenhuma outra função a não ser essa. Ele é... Ou rir, diferentemente do Descartes, em nenhum momento da sua filosofia, em nenhum momento de sua investigação, ele vai apelar a figura divina, a Deus, para garantir algum tipo de conhecimento. No Descartes, como a gente sabe, ele prova a existência de Deus nas meditações sobre filosofia, primeiro, e, primeira, e Deus, a bondade divina, é a garantia, é aquilo que garante a verdade das percepções, é o que garante que existe um mundo externo, é o que garante que o que é percebido, claro e distintamente, é verdadeiro. Então, lá no Descartes, Deus tem um papel epistemológico, como garantia da fiabilidade das faculdades da mente, que nós podemos confiar que nossas faculdades não nos enganam quando nós operamos com elas. No Reed, não. No Reed, não existe essa garantia, e todas as diversas vezes em que Reed vai fazer referência ao Ser Supremo, ao Grande Criador, ao Onipotente, é sempre como uma explicação. Se é dessa maneira, é porque é por vontade do Ser Supremo, é por vontade de Deus. Nunca Reed vai ultrapassar esse limite. Deus é uma figura explicativa. A investigação dos fenômenos mentais deve se deter no mesmo ponto, onde não é possível encontrar causas observáveis, capazes de explicar suficientemente um fenômeno. Explicar suficientemente o efeito, não o fenômeno. Então, aqui eu adentro, pela primeira vez no curso, a questão do papel do senso comum, no âmbito da investigação filosófica, a gente vai ver ao longo do curso que o senso comum possui mais de um papel no âmbito da filosofia. O Reed apela ao senso comum de mais de uma maneira, de maneiras diferentes, e um dos papéis do senso comum na filosofia é o papel metodológico. Para o Reed, tanto o método de investigação da filosofia, é devido ao senso comum, quanto alguns princípios, que são princípios metodológicos sem os quais a investigação filosófica não poderia ser realizada. Provisoriamente, nós futuramente, em alguma aula, nós vamos nos dedicar mais detidamente sobre o conceito de senso comum na filosofia do Reed. Mas, provisoriamente, para que a gente possa desenvolver o curso até lá, eu expliquei algumas aulas atrás que o senso comum na filosofia do Reed é a constituição original da mente. É a maneira como a mente humana está programada para operar o modo como originalmente a nossa mente funciona e recorrer ao senso comum. Na filosofia, seria recorrer, apelar à constituição original da mente. Se essa é a constituição original da mente, se a mente nos leva a acreditar ou a proceder de certa forma, é assim que nós devemos proceder. No caso, por exemplo, da questão dos objetos do senso comum, se a mente nos leva a acreditar que eles existem, então este deve ser um princípio do senso comum, um princípio filosófico que os objetos do mundo externo existem e são tal qual nós os percebemos. Esse é um princípio do senso comum porque a nossa mente está programada a acreditar nessas existências. E para o Reed, então, tanto o método filosófico quanto alguns princípios metodológicos são devidos também ao senso comum, a essa constituição original. Então, método e senso comum. O modo de proceder de Galileu, aquele modo da observação, que observação e experimentação é parte do senso comum da humanidade. E eu cito o Reed. É um ditado do senso comum que as causas que atribuímos às aparências devem ser reais e não ficções da imaginação humana. É da mesma forma auto-evidente que as causas devem ser adequadas aos efeitos concebidos como sendo produzidos por elas. O que isso quer dizer? Que toda causa que nós atribuímos a algum acontecimento, essa causa deve ser real. Ela não pode ser uma ficção, não pode ser uma imaginação. Faz parte do senso comum a gente atribuir causa, algum efeito, apenas uma causa que seja real. E do mesmo modo que essa causa seja adequada para explicar esse fenômeno. Não pode ser qualquer causa. Tem que ser uma causa que explique esse fenômeno. Esse método, esse modo de proceder que está presente no Galileu, que está presente também no Newton, é um modo de proceder que faz parte do senso comum da humanidade. Lá na investigação, também voltando à investigação de 64, eu cito o read numa passagem, numa passagem bem no início da obra. Por causa de nossa constituição, do modo como a mente está programada a operar, temos uma forte propensão a buscar regras gerais a partir de fatos e observações particulares e aplicar tais regras gerais para explicar outros efeitos ou para nos direcionar à produção desses. Ou seja, o próprio método experimental de raciocínio, por incrível que pareça, faz parte da constituição original da mente humana. Os seres humanos estão programados a proceder de maneira experimental nas suas vidas. Este procedimento do entendimento é familiar a toda criatura humana nos assuntos corriqueiros da vida e é o único procedimento através do qual qualquer descoberta real pode ser feita na filosofia. E o read vai dar um exemplo muito claro disso, do modo como, pelo senso comum, nós procedemos pelo método experimental de raciocínio na sequência. O homem, isso também está presente na investigação, o homem que em primeiro lugar descobriu que o frio congela a água e que o calor a transforma em vapor procedeu a partir dos mesmos princípios gerais e com o mesmo método que Newton descobriu a lei da gravitação e as propriedades da luz. Suas regulae e filosofande, as suas regras do filosofar, são máximas do senso comum e são exercidas todos os dias na vida cotidiana. E aquele que filosofa por outras regras seja em relação ao sistema material, seja em relação à mente em seu objetivo. Então, da mesma maneira que nós descobrimos que na vida comum que se nós esquentarmos a água ela evapora, ela se transforma em vapor, isso nós descobrimos de uma maneira experimental, de acordo com o método experimental. nós observamos uma vez nas ocorrências da vida, da nossa vida comum, que sempre que esquentamos a água, quando chega uma determinada temperatura, ela vai evaporar. Em um determinado período de tempo, a água toda vai se evaporar. E nós realizamos, nós vemos isso uma, duas, três vezes, quatro vezes e por nossa constituição natural, pelo nosso senso comum, pelo modo como a nossa mente funciona originalmente, nós somos levados a acreditar que o calor evapora a água. Da mesma maneira que eu vejo a água congelar em temperaturas baixas, quanto mais baixa a temperatura, mais rápido a água vai tornar-se sólida, vai congelar. Então, eu vejo isso acontecer uma, duas, três, quatro vezes e a partir disso eu vou induzir um princípio de que a água congela com o frio. Então, isso, isso faz parte da nossa constituição, a gente chegar a regras gerais, é claro que no âmbito da ciência esses experimentos têm de ser controlados, repetidos, a observação tem que ser cuidadosa, então o conhecimento científico é mais rigoroso, é mais exato do que o conhecimento presente na vida comum, mas o modo de proceder é o mesmo a partir da observação de casos particulares, nós chegamos à formulação de uma lei ou uma regra geral que explica aquele acontecimento. Da mesma maneira que os exemplos são infinitos, se eu aproximo a minha mão de algum objeto que está quente, eu posso queimar a minha mão, observo isso uma, duas, três, quatro vezes e chega uma regra geral de que o objeto a determinada temperatura são capazes de me provocar dor. Então esse é o modo de proceder na vida comum, faz parte do senso comum, da constituição original da mente humana e esse método científico, esse modo de proceder na vida comum é semelhante ao método científico, o método de se investigar no âmbito da filosofia, tanto da natureza como da filosofia da mente. Exemplos do cotidiano procedendo por observação e experimentação de fatos cotidianos, os seres humanos descobriram que o frio congela a água, por observação e experimentação, os seres humanos descobriram que o calor a evapora. Tanto nos afazeres da vida comum quanto no caso das descobertas científicas, os seres humanos procederam segundo princípios do senso comum, ou seja, sobre princípios da nossa constituição, do modo como a mente humana funciona. E o Reed faz essa aproximação entre o método, esse modo de proceder devido ao senso comum e as regras do filosofar que o Newton apresenta no terceiro livro, mais exatamente, dos princípios e a matemática. Lá no terceiro livro o Newton apresenta quatro regras que, por um lado, elas possuem um caráter metodológico de orientar a investigação filosófica, a investigação dos fenômenos naturais e também elas possuem um caráter metafísico no sentido de que elas apresentam alguns dos compromissos do Newton com teses metafísicas sobre como é o mundo, sobre como é a realidade. Então, aqui eu apresento de modo bem breve bastante breve as quatro regras da filosofia segundo Newton, a que Reed faz referência e que Reed considera como partes da constituição da natureza humana, partes do senso comum. A primeira delas, não devemos admitir mais causas das coisas naturais do que aquelas que são tanto verdadeiras como suficientes para explicar suas aparências. se uma determinada causa consegue explicar suficientemente e adequadamente um determinado efeito, um determinado fenômeno, você não precisa supor nenhuma outra regra, nenhuma outra causa para explicar esse fenômeno. Então, esse princípio é fundado sobre o postulado da simplicidade da natureza, que a natureza operaria, a natureza material, os fenômenos materiais operariam da forma mais simples possível. Segundo princípio do Newton, a segunda regra do filosofar, aos mesmos efeitos devemos o quanto possível atribuir as mesmas causas. Então, efeitos idênticos possuem as mesmas causas. E é uma regra baseada no pressuposto da uniformidade da natureza, que como nós vamos ver um pouco adiante, também é um princípio do senso comum para o Reed. Terceira regra, as qualidades dos corpos que não admitem nem aumentam nem diminuição de grau e que se percebem pertencer a todos os corpos dentro do âmbito de nossos experimentos devem ser consideradas qualidades universais de todos os corpos. Então, aquilo que eu percebo, observo, pertencer a um conjunto de objetos que estão dentro do meu campo de investigação, essas qualidades serão universais. Elas serão de todos os objetos idênticos aqueles que estão no meu campo de investigação, aqueles objetos que eu observo, eu sou capaz de observar. Por fim, na filosofia experimental, as regras inferidas por indução geral a partir dos fenômenos devem ser consideradas como estritamente verdadeiras ou como muito próximas da verdade, apesar das hipóteses contrárias que possam ser imaginadas, até quando se verifiquem fenômenos a respeito dos quais elas se tornam mais exatas ou então se tornam sujeitas a exceções. Então, essa é uma regra que diz em suma que os princípios induzidos, as regras gerais alcançadas a partir da observação são verdadeiras até o ponto em que outras observações possam contestá-las, abrir exceções, construir exceções ou possam torná-las mais exatas. Então, aquilo que é fruto da observação e da experimentação é verdadeiro ou próximo da verdade, como o Newton vai estabelecer. Então, essas quatro regras presentes no princípio à matemática são quatro regras conhecidas, famosas, na história da filosofia. Essas quatro regras do Newton para o Reed são parte da constituição original da mente humana, são parte do senso comum da humanidade e o senso comum além do método de investigação ele nos fornece também alguns princípios metodológicos, alguns princípios a partir dos quais nós vamos empreender a filosofia seja no âmbito da natureza seja no âmbito da filosofia da mente. E aqui eu vou citar dois casos em específicos, o caso da filosofia da natureza e o caso da política. tanto a filosofia da natureza a física quanto na política há princípios metodológicos sobre regularidade regularidades de eventos. Então ambos os campos do saber dependem de regularidades. No caso da filosofia da natureza a regularidade dos fenômenos naturais. No caso da política a regularidade do comportamento humano. então no âmbito da investigação dos fenômenos naturais da filosofia da natureza da física pressupõe-se que há regularidade que aquilo que aconteceu que sempre que há um efeito aquele efeito é explicado pela mesma causa e assim será. Da mesma maneira no âmbito da política pressupõe-se e essa é uma regra do senso comum também assim como a primeira é um princípio do senso comum é a nossa constituição original que nos leva a acreditar que um efeito sempre se seguirá aquela causa em todos os casos da mesma maneira o senso comum nos leva a acreditar que há certa regularidade do comportamento dos seres humanos que sempre que existir uma certa ocorrência certo comportamento se seguirá dessa ocorrência vou falar um pouco mais detidamente sobre isso adiante para ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer com princípios metodológicos por um lado a mente princípios metodológicos do senso comum no âmbito da investigação filosófica e nesse caso da filosofia da natureza e da política por um lado a mente humana é formada de modo a supor inevitavelmente a uniformidade na natureza somos feitos somos feitos de tal forma que quando duas coisas se encontram conjugadas em certas circunstâncias estamos propensos a acreditar que elas estão conectadas na natureza e sempre serão encontradas juntas em circunstâncias semelhantes a crença que somos levados em tais casos não é efeito do raciocínio nem surge da evidência intuitiva na coisa em que se crê ela é como apreendo o efeito imediato de nossa constituição então sempre que nós observamos um determinado efeito na natureza um determinado fenômeno nós podemos nós estamos certos nós acreditamos que a causa que o explica é a mesma então há uma uniformidade nas operações da natureza que não pode ser que não vai ser quebrada que não vai ser que não vai ser destruída sempre que vejo um efeito aquele efeito pode ser explicado por uma causa o princípio é formulado nos seguintes termos pelo Reed nos fenômenos da natureza o que é provavelmente será semelhante ao que foi em circunstâncias similares que é isso então se a água se a água evapora a 100 graus celsius isso eu observo uma, duas, três vezes eu suponho a uniformidade que por esse princípio da minha constituição que em todos os casos a água ferverá a água evaporará a 100 graus celsius se aconteceu agora vai acontecer em todos os casos universalmente no âmbito da política que também é um princípio metodológico a uniformidade no comportamento humano que a gente só faz política a partir da crença de que o comportamento humano é uniforme e essa crença esse princípio é devido ao senso comum pode haver em alguns indivíduos tal grau de frenesia e loucura que nenhum homem pode dizer o que eles podem ou não fazer consideramos necessário colocar tais pessoas sob restrição tanto quanto for possível evitar que elas causem danos a elas mesmas ou a outras elas não são consideradas criaturas sensatas ou membros da sociedade contudo quanto aos homens de mente saudável dependemos de certo grau de regularidade em suas condutas colocados em mil casos diferentes poderíamos arriscar dez para um que eles agiriam de tal maneira e não de maneira contrária por exemplo um exemplo banal que um filósofo um filósofo político vai considerar como um princípio que a partir do princípio da uniformidade no comportamento que os seres humanos vão lutar para preservar suas vidas que os seres humanos todo e qualquer indivíduo agirá de modo a proteger a sua própria vida e a família de seus familiares então apesar de acontecer exceções a ciência deve se desenvolver a ciência política a filosofia política se desenvolve a partir do pressuposto de que em tais ocasiões acontecendo tais eventos os homens agirão de tal forma isso é o que se espera do comportamento humano que ele seja uniforme que diante de tais causas se seguirão tais ações dos seres humanos e o Reed formula esse princípio da seguinte forma existem muitos eventos dependentes da vontade humana nos quais há uma probabilidade auto-evidente maior ou menor de acordo com as circunstâncias então esse é um princípio da constituição original da mente humana um princípio do senso comum que é um princípio metodológico tanto os cientistas da natureza quanto os cientistas políticos o filósofo natural ou o filósofo da política vão partir do princípio de que há regularidade no âmbito da natureza e há regularidade no comportamento humano que determinados efeitos são explicados por determinadas causas e que em dadas circunstâncias em certas situações os homens os seres humanos agirão de tal forma um ser humano colocado em perigo vai agir de modo a preservar sua própria vida que um ser humano outro princípio que o Reed faz referência a ele por exemplo é o princípio de que todo ser humano vai seguir a obrigação moral vai agir de maneira correta do ponto de vista moral até que ele tenha um interesse que vá contrariamente ao princípio moral ele só agirá viciosamente erradamente se houver um motivo para isso então a gente pode esperar que os homens se não há um motivo para agir contrário a obrigação moral sempre agirão da maneira correta então essas descobertas da filosofia da natureza e da política são baseadas em princípios do senso comum em princípios da constituição original que dizem que a uniformidade tanto no mundo material no mundo físico objeto de estudo do filósofo da natureza quanto no mundo humano das ações humanas objetos de estudo do cientista natural então eu encerro assim a exposição do que Reed acredita ser o verdadeiro método do filosofar que começa pela recusa das hipóteses e passa para o método experimentar aceitação do método experimental de raciocínio método de que é preciso partir da observação e experimentação de casos particulares para se chegar à formulação por indução de um princípio geral e o modo como para o Reed tanto o método o método da investigação quanto alguns princípios metodológicos são devidos ao senso comum da humanidade nesse sentido de são princípios que fazem parte da constituição original da mente humana que fazem parte de um princípio